Fala galera do canal, beleza com vocês? Sevinha aí galera, que vocês já conhecem a Sevinha Nova Primeiramente pedi desculpa pra vocês da qualidade do vídeo Que eu sem querer coloquei em 720 a câmera Tá bom? E o vídeozinho de hoje é esse aí Quase rolou uma treta aí da Paca com o Quati Mas a câmera tá lá e eles vão se trombar de novo lá Espero que a gente veja algo diferente na Seva aí A partir desse momento aí que eles vão se encontrar Ficou curto, mas eles vão se ver de novo, valeu? Deixe seu like e se inscreva no canal Ficou curto, mas eles vão se inscreva no canal